Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão, Mario aqui e rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês, vocês que pediram, eu comentei no último vídeo do Paulinho pra vocês me falar a continuação do vídeo que ele tava lá na mineração batendo nos trabalhador e no final deu uma treta com as polícia Eu perguntei pra vocês, pra vocês deixarem o link nos comentários da continuação E como vocês são incríveis, vocês já deixaram, então eu tô trazendo pra vocês a continuação rapaziada, não vai ter muita enrolação aqui não Só vou pedir pra vocês que estão conhecendo a gente agora, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente Comenta aqui embaixo o próximo react que você quer que eu traga e principalmente dá o like pra dar aquela compartilhada no vídeo Tranquilo rapaziada, então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Anteriormente, ó, eu quero ver Ele também provoca pra caramba, olha Ah, o que é isso, cara? Ah, o que é isso, cara? Ah, o que é isso, cara? Ah, vai me prender pra quê? Ah, pera, pra que é isso, cara? Pra que é isso? Vou levar ele pra dar uma volta, vou levar ele pra dar uma volta Eu quero ir pra cidade Então, eu vou te levar pra cidade Vamos, cara, né? Vamos, vamos te levar lá, bom Esse cara vai me matar, pô, eles tão querendo me matar, rapaz Tá, mano, bora Eu vou ver Cuidado aí, rapaziada Se ele bater aí, os caras aí vai pra barra Dessa vez, turma, eu nem tava tramando de matar a polícia Outra revessa de polícia também Que eu tô gravando em outro horário, sabe? Esses daqui eu nunca vi na minha vida, acredito eu Eles vão querer me matar, fi Os policiais vão me levar ele pra cidade, vão me deixar ele lá, pô Não tá certo Olha lá, olha lá, o que que ele tá falando Esse piloto aí, pelo jeito, a galera dá uma lambida na bola dele, turma O cara que tá pilotando Porque os policiais estavam rindo, turma Os que estavam do lado Quando ele falando, vai sacanear os outros Ai, vai no cima Esse cara é todo molinho por causa dele Nossa, esse cara vai tomar uma lambada, rapaz Nossa, aguenta aí E eu tô bem triste com a polícia Calma, calma aí Você tá triste com a polícia? Então, ó Ele não quer conversar com a gente, não Então bora voltar pra DPRF É, vamos deixar ele lá aqui na TV Não, não, calma aí, pô Vamos fazer um negócio legal com ele Depois de 50 visitar na BRF, né? Tu não vai falar com a gente agora? Ixi, fazer a limpeza de arquivo Ah, eles quer me matar, tu né? Não, pô, fazer a limpeza de arquivo, que isso, gente A gente tem que melhorar a conduta de vocês Vou ensinar vocês a fazer Ah, louco, cara Sacanagem, vamos matar o Paulinho, mano E eu já sei o que ele vai fazer, eu acho Vamos falar ainda não Deixa o vídeo rolar Deixa o vídeo rolar Não, cara Ele vai sacanear Mas vamos trocar um papo com ele Jamais fazer isso O negócio é esse? A polícia não faz isso não, cara É, pô É, tá muita ironia aí pro meu gol Ele faz ser bandido, pô Eu acho que a gente... É, sim, pô É, polícia Sobe aqui, sobe aqui, gente Sobe nesse matinho na direita aí, pô Onde que ele tá me levando, perna? Vem, vem, eu posso ver Montanha, tá levando pra montanha Acabou, agora o trem esquentou, viu? Vou ser apagado Vem, eu ia levar pra outro lugar, pô Aí, é bem aqui, tá bom Bem aqui Que é isso, cara? Faz isso não Desembarca ele aí, desembarca ele aí Faz isso não, pô Vem, abre a porta aí Pra gente conversar com ele Desembarca aí Se eu fosse assim, eu não faria isso, seu polícia Isso é crime, cara Isso é uma merda, cara Então Anda ali pra frente, anda ali pra frente Vamo começar Vem cá Anda ali pra frente Anda lá pra frente Pode adiantar aí, pode ser quem sai Que que você vai fazer comigo? Vai, 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 vai Tchau Ah, sabia Sabia Isso vai largar o aqui, pô Algemado? Ah, sair rindo Maior erro da vida Foi ter largado eu vivo Porque as armas vão continuar no meu bolso Nem pra ter revistar A ra-ra-ra, hein, seu polícia Que erro que você fez, hein? Deixa eu quitar agora Porque é a regra simples, né, gente? Tá algemado, você faz o seguinte Quita que sai, né? Fecha o jogo, né? Abre de novo, conecta e tá sem nenhum Então eu vou falar pra vocês Isso aqui vai virar aquelas edits, sabe? Que os cara faz edits O cara sair no rindo, bbbb Porque o que vocês vai ver? Nossa, porque agora fiquei curiosão, velho O Paulfy é muito embaçado Tipo, beleza Ele provoca tudo, mas, pô, caraca, tipo, a polícia vai fazer um bagulho desse pra quê, velho? O cara tava lá de boa, passando a informação do cara que tava matando, que era ele mesmo, né? Mas é da hora, mano, o Paulinho é muito bom. Eu tô escutando um barulho e tem um carro passando lá em cima. Impressão minha ou os policiais voltou? Cadê? Cadê o binóculos? Cadê? Eu vi o carro lá mesmo. Cadê? Eu vi uma movimentação aqui, eu não tô ficando louco, não. Pô, eu não tô ficando louco, eu vi esses caboclos subindo ali, velho. Helicóptero, velho. Aqui, turma, vamos na garagem. O meu maior carrinho é esse exemplar aqui, ó. Aí, ó. Sabe o que é o legal? Acho que esse carro tá pifando, deixa eu ver. Ah, esse carro pifou. E vocês lembram aquela hora que eu roubei o rapazinho, turma? Aquele que eu peguei lá, olha, eu roubei um kit de reparo dele. Aquilo lá salvou o meu carro. Esse é do vídeo anterior, né? Tanto, né? Tem um carro laranja ali na frente. Eu acho que eu mataria ele. O que é aquilo, turma? Helicóptero ali na montanha. Parece que os caras estão na caçada minha agora, estão querendo me salvar, arrependeram, quer me pegar. Qual que é deles? Porque eu tô daí saindo, pô. Quero nem saber, ó. Tá aqui a pistola na mão, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agachadinho. Vixe, quem que é esse? Vou falar o meu parceiro. Opa! Pode dar licença do carro aí? Quero puxar lá o meu carro. Por? Oi? Por? Por? Eu queria pegar o meu carro lá. Cara, olha o monte de viatura que tá ali atrás. Pera aí, só finge que tá falando comigo. Tá, tá. O que aconteceu com você, irmão? Tira a pistola, tira a pistola. Tira a pistola, Paulo. É nada. E aí, depois daquela palhaçada que vocês fez? Olha, os caras voltaram. Eu não quero nenhuma ligação com vocês, não, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cara. O que que foi, cara? O que o cara tá arrumando? Quita, Paulo. Quita, quita, velho. O que que tá fazendo, povo? Ele tá querendo me matar, velho. O que que foi? Ih, olha lá, olha lá. Quebrando vidro. O que que os policia tá arrumando, gente? Sai fora, sai fora daqui. Mas e aí, velho? Se bem que se ele matar eles, ele se lasca, tem helicóptero, né? Não vou conversar com eles, não. Eles não são confiáveis, não. O que que eles estão mortando ali agora? Sai fora, rapaz. Já fizeram a feiura do seco. O que? Não quero carona, não. Carona, eu tô dentro do carro. Não quero carona. Caraca, opa, tá travando, velho. Eu acho que é o vídeo, hein, rapaziada? Ih, esse carro... Nossa, pior que tá travando tudo, rapaz. Ah, é lá. É ele mesmo. O que que você quer, rapaz? O que que você quer? Você quer me matar, né? Não, engraçado, você quer carona, possuente. Não quero não, obrigado. Carona. Mata, mano. Vou descer aqui, porra. Tô nem... Ai! Porra. Que isso, turma? Que isso? Três helicópteros? Mais um carro? Eita, ele tá lascado, mano. O que que você quer, rapaz? Custa isso, cidadão. Custa isso, cara. Por que custar? Custa, cara. A Sérgio que atirou ainda, cara? Cidadão! O que é isso, gente? O que é isso? Puta, mano. O que que você tá fazendo isso, cara? Mentira. Eu vou nadar, turma. Eu vou nadar. Vou fugir pelo mar. Nossa, que os policiais culacho, velho. Que esculacho. Já não bastou aquele? Que isso? Que feio... Nossa! Que isso? Com as polícias dessas, turma. Imagina se eles são teus amigos. Imagina teus inimigos. Pode crer. Ele já vai começar a atirar debaixo da água. Eu tô sentindo isso. Tô sentindo isso bonito. Será que tem alguém atrás de mim? Não tem ninguém nadando, não. Tem só o helicóptero. Ixi. Olha aí, o helicóptero tá aqui, ó. Se entrar na água, eu vou meter a faca, filho. Se entrar na água, eu vou chuchar... Porque ele vai matar os caras tudo no mar. Tô nem aí. Coloquei uma animação de Durk, gente. Eu vou tentar fazer isso. Paranê, cara. Paranê, cara. Tem minha algema na água, cara. Toma. Ai, ele vai matar tudo no... Matei, pô. Toma. Toma. Ela vem secão, vai se lascar. Eles vão meter bala, pô. O cara até comunicou. Ele matou o vicião, pô. Toma. Dois, já foi dois, turma. Já foi dois. Turma, eu vou tentar bugar, ó. Pronto. Coloquei pra dormir dentro da água. Ih. Ó, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Será que vai me ver aqui? Já vi. Ih, tô metendo... Tô metendo bala nos amigos. Vou ficar deitado aqui, turma. Deixa o trem... Aqui buga, porque eu coloquei animação. Olha lá. Metendo bala, rapaz. Oxi. Tô matando... Tô metendo bala nos amigos. Os caras tão... Os caras tão metendo bala nos amigos. Mataram dois, turma. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora daqui. Matei dois. Matei dois de banda água. Que isso? Tô fico da hora, velho. Tô ficando nervosa agora. Meu Deus do céu. Facada na água. Facada na água. Eu confesso que eu fiquei bem confuso agora, viu, povo? Porque... Nossa, eu morri dentro d'água. Oxi. Morri de bala na água. Por quê? É inscrito, velho. Tá bom. Aqui foi um desmaio só. Foi um desmaio na água. Já na evorta. Dá um jeito de resolver isso aqui. Lembro que eu desista aqui. Já foi dois, né? Já foi dois. Meu Deus, que loucura. Turma, voltei, voltei. Desmaiei na água, mas já estamos aqui no cemitério, né? Vagabundo fez eu me lascar tudo. Mas não tem problema, não. Porque eu tenho o carro da carne. Vocês sabem o que é o carro da carne, turma? O carro da carne é esse daqui. Você ainda não sabe por quê? Peraí, eu vou te mostrar o que é o carro da carne, viu? O carro da carne, você abre o porta-mala dele, ó. E pega o recheio de borda de catuquilha, rapaz. Duas pistolas, eu só quero uma. Eu quero 60 balas. E um canivete, tá bom. Mais nada que isso não. Pronto, turma. Eita, quase deu ruim aqui. Catei a minha moto. Deixa eu só voltar aqui, turma. Ô, cara. Olha, tu. Consegue trocar essa moto nesse carro? Consigo, entra aí. Trocar? Pega a moto pra você aí. Pode ficar pra ti o carro, peraí. Ah, é? Pode, peraí. Como é que sai mesmo? Aí. Peraí, peraí, peraí. Buga o quê? Aí. Quer dinheiro, quer dinheiro. Quer um... Ó, o cara deve saber que é o bolinho. Não, já tem tudo, cara. Só o cárcerei me salva, viu? Você quer andar na minha moto? Você quer? Ah, não. Não? Então apresa o carro aí pra mim. Pode ir. Tá trecado. Carro burro. Esse cara tá me zoando, velho. Vai, careca. Deixa eu tomar a moto de perto aí, velho. Acho que bugou meu carro. Me estreca por quê? Bugou o carro. Puxa outro aqui, Letiê. Tá. Ele tá zoando. Não sei quem tá me zoando, não. Aê, valeu, meu cara. Obrigado, meu. Tá vazando, né? Tá fazendo um negocinho aqui? Aqui não dá pra sacar da arma. Obrigado, cara. Você salvou aí. Eu já te devolvo o carro. Vai, pô, aguenta. Fá vontade aí. Vai devolver muito. Aguardar também não, né, meu filho. Eu já vou te devolver o carro, jogando ele na água e chamando o seguro. Já que é um jogo, né? Ó, seguinte, turma. Vamos usar as balas da arma. Já vamos rápido aqui, porque eu acho que o vídeo já deve estar gigante. Apesar que vocês gostam, né? Então já dá acusada no like aí. Dá acusada no like. Ó, rapaziada, fala um sério. Se inscreve no canal. Dá essa força pra gente, rapaziada. Eu tô trazendo praticamente todos os vídeos que vocês pedem. Então, só faz isso aí pra gente. Se inscreve, belezinha? Tá roubado a Paulinho ou louco. Vambora dessa caçada aqui. Seguinte, turma. Dá acusada no like. Agora eu vou usar o meu velho truque. Eu vou usar a pistola. Vou fazer esse movimento aqui. Que animação é essa, velho? Qual é o comando que dá pra essa animação aí, mano? Que é o movimento de cuidar, ó. É cuidar? E entro no carro. Que aí a probabilidade de eu tomar um tiro é menor, tá? Ó, não é das minhão ainda não. Tem hora que eu levanto a cabeça assim, ó. Mas aí, ó, dá pra eu meter bala daqui, ó. Tranquilo, ó. Tá vendo? E esse é meu plano. Caraca, o do maluco é a chinela. A chinela canta, hein? Opa! Uma PRF ali, gente. Uma PRF ali. Uma PRF. Eu acho que esse maluco que deu o carro deve conhecer o Paulinho, né? Olha ali, ó. Polícia, polícia. Polícia. Tem um cara... Eita, perdão, amor. Tem um cara armado ali perto do cemitério, fechou? Beleza, beleza. Ele tá com aquele kit. Sabe aquele kit? Com a vestimenta dele. Com a vestimenta dele. É, sem camisa. Como é que chama aquele kit? Toma. Toma. Tem mais outro. É do outro lado, Paulinho. É do outro lado. Toma. Boa. Já foi mais dois, hein? Para ficar ligeiro, já. Para ficar ligeiro, já. Não, mas tem porque tá com o carro da polícia rodoviária também. Eu tô cheio da raiva, rapaz. Eu tô cheio da raiva. Raiva acabou. Não tive nem tanta reação, turma. De tão maluco que eu já fui aqui, filho. Tô maluco. Tô psicopata. É uma 300, velho. Não é Paulo psicopata. Vamos ver se eu chego vivo até lá, né, turma? Já tô só com 42 balas. Ó, esse negócio de agachado é muito bom, turma. A gente não morre. É muito bom. Engraçado é que o vídeo começou com um trem de minério e agora virou um maluco psicopata que tá vingando todo mundo. O que eu achei engraçado que eu ia falar pra vocês que a hora que eu até não terminei de falar é que as polícias, enquanto eu arrumo aqui, né, os polícias, eu não sei se eles deram uma pequena conhecida, alguns, ou se eles arrependeram. O que foi que eles quisem voltar lá, velho? Mas foi o erro deles. Foi o erro deles. Porque tinha muitos depois que eu não vorto, né? Mas não sei. Não entendi muito bem. Eu acho que eles vortaram pra me matar. Porque eles já meteram bala, tentaram me roubar e tal. Eu acho que como queima de arquivo. Sabe que aqui no jogo a regra é o seguinte. Matou o cara, ele tem que esquecer. Porque se eu vorto lá e faço uma denúncia pro chefe deles, ele pode ser expulso da polícia. Então eu acho que eles vortaram pra me matar. Por um lerdo, eu falei que o maior erro deles foi esse. Vamos lá, vamos vortar. Carrinho consertado e vamos nessa. Duas horas depois. Vamos lá, pô. Vou falar pra vocês, turma, que eu tô começando a ficar irritado com esses lambão. Já foi umas duas horas que eu tô atrás deles. É o ano, a cidade, o vídeo tá picotadaço. É, chama os caras, pô. Se eu não aguento, eu não vou procurar essas pragas, rapaz. Torcei pra eles não estarem aqui embora. Eita, já tá lá. Pegaram meu carro ainda, gente. Pior que essa roupa dá mó goela, mano. Essa roupa dá muita goela. Mas é isso, né? Porque ele quer mostrar que é ele mesmo, né? Caraca. Que da hora, velho. Prenderam meu carro ainda, turma. Deixaram meu carro apreendido, olha aí. Um polícia ali, gente, ó. Pô, já anotou. Um polícia ali, pô. Aí, eu tô com a arma na mão, velho. Guarda. Oxi. Fala lá. Opa, beleza? Beleza, cara. E aí, conselho? Tô bem também. Você não tá tão bem assim, não, né? Oxi. Toma. Oxi. Nossa, eu peguei o cara mó prendo, turma. Bem de bola, vocês viram? Você tá bem? Você não tá tão bem assim, não. Pô, era bom uma corda pra tirar esse cara dali, hein, turma. Ele vai ficar muito na cara que ele tá morto ali. Carma aí, carma aí. Vamos aproveitar aqui que tá meio limpo aqui a situação. Eita. Eita, pera aí. Fui eu não. O cara acabou de correr ali pra dentro, ali, ó. O que que você vê? Levanta a mão, hein. Levanta, levanta. Fui eu não, doido. Não fui eu não, seu polícia. Tá louco? Levanta a mão. Não fui eu não, cara. Levanta a mão, cara. Só você que tá aqui, que eu tô vendo mais ninguém. Não fui eu não, doido. O cara tava ali dentro, rapaz. Como é que ele vai matar os dois? É? Levanta a mão, levanta a mão. Chega pra lá, chega pra lá. Chega pra lá, chega pra lá. Chega pra lá, rapaz. Tô de boa, pelo amor de Deus. Não, não. Tinha que chegar alguém aí pra dar um migué, né? Pera aí, eu? Nossa senhora. Eu não tenho nada a esconder, não, filho. Para com esse taser, cara. Eu tô de boa. Então, não. Levanta a mão, levanta a mão. Eu tô de boa, cara. Que aí, pera, pera aí. Já falei, levanta a mão. Ah, então, pera aí, então. É, é assim, é? Fechei o jogo, pô. Eu não vou perder pra esses caras agora nem lascando. Dois dias depois. Caraca, dois dias, velho. Turma, dois dias depois, eu vou falar pra vocês o que eu cacei, essas carqueiras, dessas polícias, desse lugar aqui, e eles não para quieto aqui, que eu tô tentando. Aí eu fui gravar até outro vídeo e ficou pra baixo esse trem aqui. Aí é o seguinte, ó, chegou até um helicóptero ali, ó. Já vou resumir pra vocês, senão vocês não vão entender nada. Eu tô invisível de novo, ó. Ó, tô só com a cabecinha, ó. Só com a cabecinha. Tô com uma capa aí. Tô só com a cabecinha. Sete aqui, ó. Ave Maria, pode dar uma chacinha. Já o fuzil. Então o negócio é chegar e meter bala nos polícias. Ah, já tem uma ali em cima, ó. Eu vou falar pra vocês que eu acho que eu já fiz uma brigança boa. Porque eu já me chuchei a faca nos polícias dentro d'água, matei uma ali, fiz uma narquisa. Peraí, mas eu tô sim. Faz dois dias já, então sabe o que é o legal? Eles nem... eles vão morrer e não vão nem lembrar por que eles estão morrendo. Então vamos lá. Oh, meu Deus! Peso! O que ele tá fazendo aqui? Toma pra caramba. Toma! Então foi doido, foi doido. Deita, turma, deita, turma. Olha lá, olha lá. Que da hora, velho! Isso, passa bem, mas aqui não vai apelar, pô. Aqui o trem é invisível. Deixa ele passar. Olha lá, dando a voz. Porra, dá vontade. Que da hora, velho! Deixa ele ver. Ixi, tão carcando bala, não sei na onde. Isso, pode passar. Se não fazer isso, não dá, turma. Os policiais são muito grupinhos, sabe? Eles são safados demais. Eles andam só em grupo. Ai, ai, será que vai viver? Ai, 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 ai. Ai, ai. Não, não viu, não. O que é que eu cheguei, vai se botar. Ai, pera, sai da nenhuma, vai. O que é isso? O cara não cai, não, é? Toma. O maluque é imortal, olha lá o cara da moto, é? Meu Deus do céu, turma. O cara me viu aqui. Corre, 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 rapaz. Olha, tem a mãe aí, hein? Tudo. O que é isso, cara? Ah, que lindo, cara, obrigado, cara. Pelo amor de Deus. Por que ele tá fazendo isso, cara? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Toma. Toma. Tem que acertar no Kengo, velho. No Kengo, acerta só um. Mais um, mais um. Ó, aí já foi um, dois, três, quatro. Não dá a perna não pra ele. Bora fazer um rolê aí. Bora fazer um rolê. Cinco, nossa. Toma. Mais um, mais um. Se eu morrer aqui, já tá de bom. Toma. Os recrutas, velho. Eu tô muito apelão, maluco. Vai, maluco. Mexe com o Paulo, rapaz. Vai, sequestra o Paulo. Joga o Paulo aqui dentro. Eu falei que eu sou maluco, rapaz. Olha lá, olha lá. Olha o bundão vindo, ó. Isso é daqui, né? Isso é daqui. O que você vai fazer comigo? Vai, 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 vai. Tchau. Os caras trouxas, velho. O maior erro da vida deles. Que da hora, Tome. Ah, tá. Você aqui não é porra também, o mortal. Sai, Paulo, sai. Opa, opa. Matei mais um ali, meteu bala em mim. Turma, vamos dar de lugar. Vamos dar de lugar. Boa. O maluco é um ninja. Ah, eu morri. Morri. Que da hora, velho. Pô, mas foi uma puta nova vingança, hein, velho. Foi, mano. Ai, maluco, turma. O cara, sabe o que é engraçado? Passa dois dias, viado. Era por vir, tá acabado já. Aparece eu de banho tomado, outra caminhada. Vou vingar de novo. Vou vingar, vou matar um tanto. Não foi suficiente. Mano, o bagulho, tipo, vira uma novela muito louco, velho. Eu fui quente, hein. Agora eu matei polícia, velho. É muito difícil, turma. Eu pegar e acertar todos, porque eles andam muito em grupo e eles têm uma função. Caraca, será que tem sniper no RP? O lado eles ficam voltando, sabe? Então você mata. Se tivesse o Paulinho, ia ser apelão, hein. A rádio já chega mais dez. Aí você que ela passa a rádio, já chega mais dez. Então vai ficar esse ciclo finito. A não ser que eu bote um hack aqui, né? Mas já não é algo que eu curto. O trabalho que esses caboclo vão ter. Não, sabe que não teve nem todo diálogo. O trabalho que eles vão ter pra levar no médico. Ixi, agora esquentou o trem, turma. Eu falei. Isso aqui vai virar até aquelas edits que os caras botam. Eu falei, né? Eu falei. O teu erro foi largar eu surto naquela montanha. Se você acabou, o cachorro tá de palhaçado, eu voltei dois dias depois, viu? Só pra ficar ligado na situação. Turma da acusada... Caraca, rapazão. Não, dá hora, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou dar o like aqui, ó. Se você chegou até o final, se inscreve no canal, dá o like, comenta o próximo react. E eu espero que vocês tenham gostado, beleza, rapaziada? Então é isso. Forte abraço, valeu e falou!